O Ministro do Turismo, Transportes e Ministro da Economia Marítima, José da Silva Gonçalves, desloca-se este domingo à Fortaleza no Brasil, onde vai representar Cabo Verde no 4º Fórum da Organização Internacional da Aviação Civil, ICAO. Sob o lema Promovendo Investimentos para o Desenvolvimento da Aviação, o evento reúne todos os países-membros da ICAO, altos responsáveis da aviação civil, dos transportes aéreos e infraestruturas, bem como representantes das finanças da economia e turismo, estruturada à volta de uma série de painéis interativos e num formato baseado em resultados, através de debates e uma abordagem holística e transformadora, o 4º Fórum Mundial da Aviação da ICAO pretende ainda criar um ambiente propício para maximizar os benefícios do setor da aviação com vista ao desenvolvimento dos Estados-membros e explorar formas de mobilizar recursos financeiros a longo prazo, tendo como prioridade a implementação de padrões e políticas globais da aviação civil internacional. Entre os principais objetivos deste Fórum destacam-se o desenvolvimento das soluções práticas para os desafios da evolução da aviação, com particular ênfase nas infraestruturas, investimentos e inovação. O 4º Fórum da ICAO visa também estabelecer um quadro de coordenação e uma parceria multilateral referentes aos transportes e desenvolvimento urbano, para além de melhorar a conectividade equilibrada e enfrentar os desafios para o crescimento do transporte aéreo na região da América Latina e Caribe. No dia 19, José da Silva Gonçalves é um dos panelistas debatedores do tema Criação de Redes de Enquadramento para Transporte Aéreo Integrado e Planeamento Urbano. A nível bilateral, o ministro Gonçalves terá ainda encontros particulares com a secretária-geral da ICAO, Fran Guil, o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil do Brasil, Walter Casimiro, entre outras individualidades.